Hihihi Oi Lulu, você ouviu? Por que Loli? É que eu tava treinando futebol no campinho da Vila Gourinha E ouvi um som muitíssimo parecido com o som da minha bola batendo na parede Mas ele vinha daqui da floresta É que eu tava aqui tão concentrada Como era esse som? Era assim Será que era o som do meu pandeiro? Será? Me mostra de novo como é o som do teu pandeiro Caio! É exatamente esse o som que eu ouvi Oh, e o que que tava fazendo esse som? Minhas mãos e esse baldinho Mas como? Vejam Minhas mãos e as mãos e as mãos Música Música Dó é liftada, dó é liftada Música